Eu vou dar aquela receita que eu tava devendo ontem, porque essa receita aqui vai dar um up no seu dia, na verdade, porque você pode fazer tanto com o bolo que você faz em casa, quanto você pode fazer com o bolo aquele que você compra no supermercado, porque ele vai ficar bonito e gostoso assim. É uma bela de um bolo, um bolo gelatino, na verdade. No dia que eu fiz esse doce lá na Casa de Vidro, no Rio, estavam comigo os apresentadores da TV Globinho da época. Eu tô recuperando essa receita, porque ela é muito boa. Tava lá comigo o Emílio Surita e a Letícia Navas. Então vamos ver como foi? E o louro, né? Mudou. Ó, o amarelo também fica lindo, ó. E aí você pode fazer festa de criança. Olha que lindo que fica. Não fica? Bonito? Ó, legal, gostei. Então, eu vou fazer assim. Tô que nem criança aqui, chupando o dedo, ó. Passar esse outro no vermelho. Bonito. Tava tudo no... Ai, vermelho, adorei, olha. Olha que legal. Adorei o vermelho. Olha que lindo. Ficou lindo, Ana. Ficou lindo? Ficou. Você não acha que a molecada vai gostar? Vou falar sério. Eu vou pedir ajuda pros universitários. Universitários? É. Que universitários? Você lembra que eu te falei que a gente vai receber visita, né? Ah, é mesmo? Mas cadê as visitas? Você promete se comportar? Prometo tentar. É? É. Sabe como é que é, Ana? Letícia é um homem irresistível, né? Os meninos estão fazendo o maior sucesso lá na TV Globinho. É mesmo? Três, os meninos e as meninas, Letícia e Eric. Letícia é um homem irresistível, tá? Vamos ver se gosta, se você acha legal. Ó, pega depois dele geladinho. Quer o amarelo ou verde? Boa, vamos experimentar o amarelo, né? Amarelo. Veja o amarelo. Já que ela tá com o verde. Cor do Brasil. Boa lá. Vamos ver. Engraçado, né? Fica diferente aqui. Eu não gosto de doce. Nenhum. Mas esse aqui é mais... Eu gostei. Mas é mais azedinho, então fica gostoso. Eu gostei. De limão. Então faz um pra mim. Um bem bonito aqui de manhã, hein? Hummm.